A polícia civil investiga uma sequência de furtos de carros na área central de Teoflotone. Segundo a polícia, foram seis carros furtados. Quem explica é o doutor Márcio Pereira. Pela sequência, o modus operandi, a gente sabia que tratava-se do mesmo indivíduo ou mesmo dupla de praticantes dessa conduta criminosa. E, através de imagens, conseguimos identificar um indivíduo que estava praticando esses eventos. E intensificamos as diligências para encontrar esse indivíduo. E, na sexta-feira, a gente conseguiu identificar, já estava identificado, e conseguimos capturar esse indivíduo. E intimamos ele, na verdade, para comparecer à delegacia, uma vez que ele não estava em flagrante. E, aqui na delegacia, em entrevistas e oitivas em cartório, ele, na presença de testemunhas, que é importante, ele acabou confessando a prática delituosa desses cinco furtos de veículos, todos da marca Fiat, são três Fiat Unos, dois Fiat Premium e um Fiat Palio. Ele relata, nos relatos dele, ele fala que teria abandonado alguns desses carros em via pública e depois retornado, que esses veículos já não estavam mais no local. Dois deles, ele fala que deixou em oficinas mecânicas, né? Que a gente já recuperou um na cidade de Poté e o outro a gente está em diligência para ver se recupera. Alguns deles, ele retirou peças, né? Rodas dos veículos, baterias e outras peças e fala que vendeu para oficinas mecânicas, tanto aqui na cidade quanto na cidade de Poté e Itambacuri. Uma pessoa foi presa e ouvida pela polícia civil. A polícia afirma que o suspeito usava uma chave mixa para abrir os veículos. Todos aqui apurados, aqui até o momento, são veículos da marca Fiat. Veículos de ano de fabricação mais antigos, né? E que tem, exatamente pelo que eu relatei, tem essa facilidade das trancas serem fáceis. A chave universal geralmente abre eles, a chave mixa, a chave falsa. E aí, essa facilidade. E esses indivíduos que são acostumados a essa prática criminosa, eles sabem abrir através de uma chave chamada chave mixa, né? Uma chave falsa, né? Como se fosse uma chave universal, que as trancas desse veículo facilmente são abertas. E aí, eles utilizam também para girar a ignição e sair com esse veículo. Segundo o delegado Márcio Pereira, interceptadores estão na mira da polícia e também serão investigados. A princípio, a gente não pode afirmar, porque a gente tem que aprofundar nas investigações para poder ter essa certeza, né? Ver, estabelecer o liame com essas pessoas que foram receptadores dessas peças, desses veículos. Já tem nomes dessas pessoas, né? Serão intimadas, né? Nós deveremos intensificar essas apurações em torno dessas pessoas. E, com certeza, vamos chegar a essa autoria desses receptadores. E, com certeza, vamos lá.